Gente, no ar, mais uma resenha aqui rapidinho pra vocês, ignorem esse saco de carvão aqui, tá? A gente tava bem utilizando ontem, mas o importante é o que importa e o que importa é esse resultado do meu cabelo que eu queria gravar assim, ó, ainda com luz natural, pra poder mostrar, sabe, textura de fio e tudo que eu tô impressionada. Vim falar um pouquinho desse kit aqui, que vocês pediram muito a resenha dele, que é o Genoma da Ibera, tá? Tô com o kitzinho aqui completo, essa aqui é a máscara, gente, que vem nessa caixa aqui, tem até espátula e tudo, é uma máscara, uma máscara orto-reconstrutora, tá? Com ação mais profunda, mais profissional mesmo. Tenho aqui também, que eu quero falar um pouquinho com vocês, o condicionador, viram que fez até um barulhinho, porque ela é de vidro, essa embalagem é de vidro, gente, coisa mais linda. Esse é o condicionador, embalagem de plástico mesmo, também da linha Genoma. E olha esse shampoo lindo, né? Remete assim ao DNA, todo cheio dessas bolinhas. Essas bolinhas é muito engraçado, eu vou mostrar já pra vocês na aplicação. Ele abre assim, ó, e aí quando a gente vai pegar o shampoo, tenta mostrar que fazer bagunça. As bolinhas, se você deixar um pouquinho mais fechado assim, se você deixar bem aberto, ó, as bolinhas saem. Se você fechar um pouquinho assim, você consegue meio que espremer, sabe? Meio que o shampoo já sai com as bolinhas espremidas. Se você não conseguir esse efeito de explodir as bolinhas, não tem problema, é só aplicar no cabelo, massagear. Essas bolinhas são vitaminas, né? E conforme, ó, a gente massageia, tá, liberam toda a energia, toda a vitamina. O cheiro dessa linha é um escândalo, assim, o banheiro ficou extremamente perfumado. É um cheiro limpo, muito limpo, refrescante. Fundinho verde, assim, como se fosse babosa, algo assim, mas muito, muito elegante mesmo. Eu amei o cheiro, gente. O shampoo, ele faz bastante espuma. Ele limpa bem, porém ele não contém o sulfato de sódio. O ativo aqui de limpeza é o Laurete Sulfo Sucinate, tá? Que seria mais suave, né, do que o sulfato, mas eu gostei muito da limpeza que ele trouxe pro meu cabelo. Achei, assim, muito eficaz, assim. Não gosto de shampoo que limpa muito pouquinho, que não retira excesso de outros produtos. Eu uso muita coisa, né, gente? Então eu lavei o meu cabelo com ele por duas vezes. Eu não lembro se eu mostrei, mas, assim, mesmo após lavar duas vezes, limpar bem, meu cabelo ainda tava soltinho. Depois eu vim fazendo a aplicação da máscara, que é uma máscara densa. Que é algodão doce, gente. Olha só, eu até que gastei uma quantidade considerável, mas ela é aquela máscara densa que quando você aplica no cabelo derrete. Então é fácil a aplicação. O cheiro é tão maravilhoso quanto o cheiro do shampoo. Não contém proibidos na formulação e a fórmula dela é muito rica. Tem óleos, como óleo de macadâmia, manteiga de karité, óleo de abacate, óleo de argã. Tem proteína, tá? Da soja, do milho e do trigo, que o meu cabelo ama. E tem bastante. Ela veio caprichada nos aminoácidos. Uma máscara que, quando eu falo assim, ah, é bem caprichada em aminoácidos. Os aminoácidos, eles são ali provenientes da cadeia da queratina, né? Eles ajudam a formar a cadeia da queratina. Então aqui a gente tem valina, prolina, todos esses terminados com ina e tem bastante. Então sim, a gente pode dizer que essa máscara é mais reconstrutora. Sim, a gente percebe não na aplicação. Na aplicação a gente tem uma sensação mais aquosa, mais hidratante e nutritiva. Mas na hora do enxágua a gente consegue perceber essa força, essa reposição de massa da queratina. Então eu enxaguei, o tempo de pausa dela é 20 minutos e eu respeitei. 20 minutos certinho, enxaguei e vim aplicando o condicionador. Condicionador eu nem mostrei pra vocês, porque eu fiz durante o banho, eu não gravei. Mas deixa eu mostrar a textura dele, porque ó, é mais aquoso, tá vendo? É mais fluido do que a máscara e ele tem um quê de deslizar mais, de uma ação mais desembaraçante, digamos aqui. E a fórmula é totalmente diferente também. A gente tem ácido lático, tem a manteiga de karité. Um dos primeiros ativos aqui é o óleo de baobá, que não é presente aqui na máscara. Então a fórmula do condicionador é totalmente diferente. O condicionador traz mais uma pegada nutritiva, com leveza, sabe? Uma hidronutritiva, assim. Fiz assim, enxaguei a máscara, em seguida eu vim passando o condicionador daqui pra baixo. Aí fiz aquela, dei aquela enluvada gostosa, né? E não pausei, já enxaguei. Tá? E esse é o resultado maravilhoso. Gente, eu tô encantada com a cor do meu cabelo. Deu uma cor mais clarinha, assim. Vocês estão vendo aí? Às vezes, mesmo quando eu gravo com luz natural, meu cabelo fica super pretão, né? E hoje ele tá a corzinha dele mesmo, né? Que é um castanho, eu amei. Eu sinto bastante a presença de, ó, reposição de massa, cabelo grossinho. Mas sem aquele efeito rígido, mesmo porque o condicionador tira todo o efeito rígido que a máscara possa deixar aí, o condicionador vem tirando. Então sim, eu acho bacana pra esse kit você ter condicionador e máscara. Faz diferença, tá? E o resultado você pode encaixar aí como reconstrução. Mas lembrando que vai te trazer um efeito nutritivo também, né? Por conta dos olhos. Mas eu colocaria, assim, direto como reconstrutora. Por conta desse peso. Murilo, tá comendo bolo? Eu quero. Ouvi um barulhinho aí. Gente, resultado maravilhoso. Avigold, avisei que o vídeo era rapidinho. Vocês estão reclamando, né? Falando aí que, ai, Joyce, não gosto de vídeo rápido. Mas às vezes pra falar de uma linha é rápido, né, gente? Eu volto com mais. Então, vamos fazer, assim, os vídeos mais curtos e mais quantidade de vídeos. Que aí fica todo mundo feliz. É isso, então. Eu vou deixar o link da Ibera aqui abaixo. E esse é o meu link, né? Então, de você já ganha um desconto comprando por ele, tá? Vai estar sempre linkado aqui, todos os links da Ibera, em todos os vídeos aqui do canal. Amei. Ah, deixa eu falar. Pra finalizar o cabelo, eu utilizei outro leave-in. Eu tenho até um leave-in da Ibera. Colocar foto dele aqui. Acho que é 360 o nome dele. Só que, gente, não se dá bem. Eu não consigo gostar desse leave-in. Gente, ele é meio um gloss. E ele deixa meu cabelo meio... Ah, entlastado. Não gosto. Me comenta aqui abaixo se vocês já testaram e não gostaram também. Eu não consegui me acertar com ele, gente. Então, utilizei, acho que, o Prolonger, tá? Pra fazer a finalização. O leave-in Prolonger de L'Oreal Profissional, que eu vou deixar também pra vocês aqui o link. É isso, então. Fico por aqui. Um beijô no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho